O objetivo deste vídeo é apresentar o novo módulo Destaques da plataforma Sucupira. Nele, o coordenador de programa poderá marcar, dentre as produções já coletadas, quais são as de destaque. Essa etapa é importante para valorizar na avaliação a produção intelectual qualificada dos programas e dos egressos, apontando os produtos mais relevantes. Para inserir dados no novo módulo, é fundamental que os programas de pós-graduação sigam as orientações de suas áreas, a fim de fazer as indicações corretas. Para tanto, basta acessar a página nas áreas do site da CAPES e consultar o documento, orientações, registros de resultados e produções intelectuais. O link para acessar as páginas das áreas está na descrição do vídeo. Foi inserido no perfil dos coordenadores dos programas o módulo Destaques. Ali, após preencherem todas as informações no Coleta, os responsáveis pela inserção dos dados deverão marcar quais produções e egressos são destaques. Este módulo abrange todos os níveis de qualificação dos produtos de um programa de pós-graduação e estão distribuídos em cinco partes. A primeira parte trata de produções para classificação. Aqui, as produções intelectuais representadas por produtos bibliográficos, artísticos e técnicos poderão ser indicadas separadamente para cada subtipo. O que for destacado seguirá para classificação, etapa em que as áreas de avaliação analisarão as produções segundo critérios definidos para cada um dos subtipos. A segunda parte do módulo é sobre trabalhos de conclusão e produção. Algumas áreas analisarão um conjunto de trabalhos de conclusão cadastrados na plataforma Sucupira. Nessa parte, o programa de pós-graduação poderá indicar teses, dissertações ou equivalentes, no caso da modalidade profissional, e também artigos. Esses produtos não receberão extratos como os demais, mas serão avaliados conforme diretrizes da área de avaliação. A terceira parte do módulo refere-se às produções dos docentes. Os programas de pós-graduação poderão destacar as melhores produções de cada professor, sem qualquer restrição de tipo e ano de atuação como docente permanente no quadriênio. Elas podem ser, inclusive, todas de um único ano. O número de produções destacadas, limitado ao máximo de quatro, dependerá do tempo de atuação do professor como permanente no programa de pós-graduação durante o quadriênio. Assim, se o professor atuou por um ano como docente permanente, o programa pode indicar uma produção. Se atuou por quatro anos, por exemplo, poderão ser indicadas quatro produções. A sucupira exibe as informações individuais e a quantidade máxima de produções a serem destacadas. A quarta parte recebe informações das produções do ciclo avaliativo. As produções do ciclo avaliativo podem ser de qualquer tipo e ano, dentro do período do quadriênio. A partir de todas as produções informadas no coleta, o programa pode indicar entre 5 e 10, com justificativa. O número exato de indicações depende da orientação da área de avaliação. A quinta parte do módulo é referente aos egressos. Foram definidas três faixas de tempo para o destaque de egressos. De 2016 a 2020, de 2011 a 2015 e de 2006 a 2010. As áreas poderão optar por uma, duas ou três faixas, com um limite máximo de cinco indicações em cada uma. Nessa parte, a sucupira exibirá aos programas de pós-graduação somente os alunos titulados e registrados no coleta desde 2006. Assim será possível selecionar o nome do egresso e justificar sua escolha. O fluxo padrão para todo o módulo segue as seguintes etapas. 1. Exibição dos produtos coletados 2. Indicação dos destaques 3. Justificativa e 4. Anexos, se necessário. Faremos uma demonstração usando a parte de produção do ciclo avaliativo. As demais seguem o mesmo fluxo. Nesta etapa, o coordenador do programa de pós-graduação pode fazer sua consulta usando diversos filtros, tais como Ano Base, Título, Tipo de Produção, Subtipo de Produção, Área de Concentração, Linha de Pesquisa ou Projeto de Pesquisa. Vamos selecionar, por exemplo, o filtro Ano Base 2014. Feita a consulta, aparecem os resultados. Em seguida, marcamos o item desejado com a seta verde. O item aparecerá em uma nova tela. Redigimos a justificativa que é obrigatória e anexamos, se necessário, algum documento relacionado. Depois de selecionados, os destaques podem ser ordenados, visualizados, alterados ou excluídos. Para isso, usamos as setas indicadoras de para cima ou para baixo. Ainda ficou alguma dúvida? Mande um e-mail para sucupira.coleta.caps.gov.br E aí Mande um e-mail para cima ou para baixo. Obrigado.